Fala galera do canal Pesca Game, Heber aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo simples eu vou trazer para vocês alguns equipamentos que eu acabei de adquirir para mim também trazer vídeos de pesca para o canal e se você chegou nesse vídeo hoje e ainda não conhece o canal, esse é o canal Pesca Game voltado para games e pesca real então galera sem mais enrolação vou estar mostrando aqui para vocês o mulinete que eu adquiri então, o mulinete é esse mulinete aqui, é da linha Elite, marca Elite aí, é o mulinete Elite 1000 na verdade a marca é a Marine Sports, tá aí, vou mostrar ele aqui para vocês eu já coloquei ele na vara, já meio que montei já para a gente começar a pescar assim, a princípio ele parece ser muito frágil, ele parece até um brinquedo na verdade ele tem uma estrutura aqui onde temos um pouco de metal, mas muita coisa de plástico entendeu? ele tem um acabamento aí um amigo meu falou que ele tem um mulinete desse e ele deu um feedback muito legal falou que tem um, que eu acho que é da linha 2000, sei lá e ele já tem um tempão esse mulinete e nunca deu dor de cabeça para ele mas a gente assim, a princípio de olhando assim, se pegar um peixe grande parece que ele vai levar a vara com o mulinete tudo junto mas enfim, vamos passar aqui para a parte da vara aqui a vara que eu adquiri foi essa vara Escape 165 da Star River ela é uma vara de duas partes assim, o acabamento dela é em vidro, meta e Eva o tamanho dela é 165, né, a ação média a ação dela é média, linha 15, 30 libras de 6 quilos a 13 quilos isca de 30 gramas aí a varinha também é uma varinha básica esses equipamentos que eu tenho, que eu comprei aqui, galera são equipamentos, é iniciante acho que nem amador essa base aqui serve seria mais para iniciante que é o que eu vou começar a fazer aqui no canal e se você também é iniciante, segue o canal aí que a gente vai aprender muitas coisas juntos beleza? então a vara é essa, ela vem com uma parte uma segunda parte, né ela é partida no meio e aí a gente encaixa ela aqui, ó e tá aí tá vendo? fica nesse tamanho show de bola então galera, vamos partir agora para as linhas que eu comprei na verdade eu comprei uma linha que é essa daqui da Max Force ela é 2,5 é 100 metros de linha é 15 libras é 7 quilos aí mais ou menos eu não sei se significa que você pode puxar um peixe até 7 quilos com essa linha ela é da Max Force mas não coloquei ela no mulinete não o que eu coloquei foi uma que eu ganhei de um amigo que eu vou mostrar para vocês é uma Multifilamentos da ProHunter tá vendo? Road Construct ProHunter 4x é uma Super de 100% tinha 100 metros não deu 100 metros ali no mulinete eu tive que... ele colocou no dele e o restante que sobrou ele me deu eu coloquei tudo, mas preencheu todo o mulinete porque ela é um pouquinho grossa multifilamentos é 58 libras 44 milímetros ela pega aí então acho que o peixe até 58 libras é uma linha muito forte vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com essa linha aí se a gente vai conseguir pegar algum peixe mas beleza foi essa essa parte essa é a parte das linhas vou agora te mostrar também as boias que eu adquiri algumas boias comprei algumas boias que são essas aqui boinha simples aí pra pegar peixinho de rio né então essas aqui são as boias também uns equipamentos que eu adquiri um dos equipamentos que eu adquiri e aqui também temos esse mesmo colega esse mesmo meu amigo que me deu a linha também me deu essas iscas aqui artificiais ela tá até usada mas ele falou que dava pegar peixe de água doce então essa daí é a outra isca que ele me deu comprei também esses belegates aqui não vai focar não tá vendo aí pra pra colocar trocar trocar de isca mais rápido né e também essa espessura aqui ela é mais forte o peixe não romper não romper a linha também comprei alguns chumbos chumbinhos esse meu amigo que me deu a linha foi lá comigo e me ajudou na compra desses equipamentos como eu disse eu sou iniciante também comprei uns anzóis eu queria aquele aquele pretinho que é mais estiloso mas não tinha ele me indicou comprar de vários tamanhos comprei esses maiores deve ser pra peixe maior e os pequenininhos para peixes menores beleza então galera foi isso esses equipamentos aqui são poucos equipamentos mas pretendo ter bastante equipamento pra trazer sempre vídeo aqui pra vocês no canal beleza vou tentar importar também alguns 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 mulinetes mulinetes e carretilhas aí vai ser um vídeo top aí ensinando vocês como importar esse tipo de produto pra pesca beleza são produtos pequenos o que eu posso adiantar pra vocês é que as varas aquelas varas que são completas aquelas varas grandes não tem como trazer varas só a telescópio eu acho que fala que é o nome que é aquelas que chegando a um metro assim elas viram umas varas grandes então essas varas tem como trazer porque elas tem o tamanho de um metro pra cima um metro ela fechada e importar você só pode trazer produtos até um metro se alguém aí sabe algum macete de trazer varas maior do que um metro aquelas varas inteiras top de linha lá de fibra de carbono que são várias aí pra peixes pesados comenta aqui nos comentários que eu quero saber mais se tem como trazer esse tipo de vara ou não já procurei vários lugares e a galera sempre fala que não tem como mas se você souber aí alguma alternativa que dê pra importar esse tipo de vara que os equipamentos lá fora são muito baratos cara são muito baratos e vale muito a pena chegando aqui no Brasil a galera bota muito preço muito alto entendeu mas foi isso galera obrigado por ter assistido até agora não se esqueça de se inscrever no canal dar like no vídeo e também clicar no sininho aí pra sempre ser notificado de novos vídeos aqui no canal beleza os equipamentos são simples como eu disse de iniciante mas eu acho que esses equipamentos aí pode trazer os vídeos legais aqui pro canal vou começar aqui na minha cidade só tem um rio é o rio Itapemirim que é em Cachoeira Itapemirim a gente não tem tem praias aqui pertos e é um tipo de pesca que eu mais acho legal de se ver é a pesca na praia então vou tentar focar também em pesca mais de praia temos aqui a poucos quilômetros aqui da minha cidade tem uma praia o litoral aqui bem legal pra que a gente pode trazer vídeos também legais de pesca mais uma vez eu agradeço de coração a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui Tchau 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 Tchau